Eu fingi que eu podia te esquecer Mas me enganei, eu não posso mais te ver Você é como o vício que eu larguei Mas porém, ainda te quero, meu bem Amor, 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 amor O seu amor é tudo o que eu mais quero Aqui nesse mundo Como um desejo para dar Você me faz sentir o êxtase até eu quase morrer Você é líder Você é manter Como seu éfeito Acho que eu quero mais uma dose desse amor Alguém chama-me um médico, preciso de amor Estou quase em contato do vergonz Não há nenhum remédio que me tire essa dor Estou quase em contato do vergonz Muito demais Há mais de amor Me causa uma dúvida Overdose E eu fingi que eu podia te esquecer Mas me enganei, eu não posso mais te ver Você é como o vício que eu larguei Mas porém, ainda te quero, meu bem Amor, 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 amor O seu amor é tudo o que eu mais quero Aqui nesse mundo Como um desejo para dar Você me faz sentir o êxtase até eu quase morrer Você é líder Com o seu irmão Com o seu éfeito Acho que eu quero mais uma dose desse amor Alguém chama-me um médico, preciso de amor Estou quase em contato do vergonz Não há nenhum remédio que me tire essa dor Estou quase em contato do vergonz Alguém chama-me um médico, preciso de amor Estou quase em contato do vergonz Não há nenhum remédio que me tire essa dor Estou quase em contato do vergonz Muito demais Há mais de amor Me causa uma dupla Overdose Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo